Tá agorizada Aí vai pular muito então Ele tá doido Criou a carradinha, bora carregar, cestou Vamos dar limpo, vamos Não é doido, mano Bora lá no Guarulhos carregar uns canos, mano Botar pra casita Aí teve a pergunta lá que eu comecei a responder e não terminei 21, né? Só que tem um porém Que depois eu vou explicar pra vocês De quantas molos carradinha tinha e quantas molos azul tinha Que é qual que era mais alto Bom, aqui nós montamos ali, ontem nós valeu, eu montei ali Esse aqui tem 21, né? E o carro azul, se não me engano, é 26, 28 Só que porém, o modelo da balança desses carguinhas Como ele é mais antiguinho O modelo da balança lá é diferente O suporte, coisaralha Ele é mais pra baixo do que o normal Carguinha azul lá já é mais novo O suporte da balança O suporte da balança já é mais pra cima E aí E esse aqui, passeio de ponta, não precisa muita mola Igual o carguinha azul Olha, esse aqui tem 21 mola E é um 5 centímetros mais alto que o carguinha azul Só que porém Bom, esse aqui não tem muita mola Esse aqui baixa mais que o carguinha azul O carguinha azul tá com a medência Mesmo em 5 ele vai baixar 2, 3 vezes E esse aqui já baixa uns 4 vezes Dá mais Daí, vazio, esse aqui tá do mesmo Esse aqui, vem tomando pra frente Daí, carrega E esse aqui baixa mais que o Daí, ficou 2 Tá a mesma altura de baixo Esse aqui ficou um pouquinho mais baixo Não acho, não sei lá Eu e vintinho Vintinho, vintinho lá, vintinho Dois cargados de madeira Já é Falando que dá a mesma altura É bem pra frente Só que esse aqui vazio Ele fica mais alto Tá com o descido das bolas Já pode subir mais grandes bolas Daí E aí Fazer ele que tá mais alto Cuidado ele bate bastante Tem que colocar aqui E vem quando eu argue o truque Nossa, quando eu argue o truque O bagulho tinha de ponta a cabeça Depois eu vou mostrar essa aqui pra vocês O estilo lá do Do suporte, fala da balança Que foda aqui, super dentro Foda Senhora Se eu ver o carminho Eu mostro pra vocês O estilo da balança daqui Lá Aí, pra tutar Eles me levaram Ai, ai, ai Não sei o braço Ai, que barilhão de vento Eu não sei onde é que é Que barilhão de vento Meu Deus do céu É, é pra acabar Olha, rapaziada Que eu tinha falado pra vocês O suporte desse aqui é maior Ali, ó Tá ligadão O suporte lá do outro carlinho Tipo O pino aqui Vem aqui em cima Aqui assim, ó Ele fica quase no meio do chassi Tipo, o suporte da balança Não é pra cima Aí no caso A balança em si Aqui ela fica mais Fica um tanto assim, ó Mais pra cima Imagina Só esse tanto aqui, ó Olha o tanto Fica pra baixo No chassi E aí, por isso que esse Esse modelo de caminhão Não precisa Esse modelo de balança Não precisa Ter tanta mola Pra ser tão alto Tá ligado Porque ele é bem baixo No suporte Tipo, o suporte do outro carinho Nossa Quase um Quase um palmo pra cima Aí a diferença é bem grande, né Estamos aqui esperando Pra carregar já Fui ali Filei uma Uma baia, um rango Agora é só aguardar Tomara que eu saia Antes do horário da marginal, né Vamos ver o que que vai dar Nossa, eu comi demais Uma comida boa, né Uma comidinha caseira Não tem como é melhor não, né O cara quase morre comendo Eu não sou de comer muito Ele vai Eu posso tá morrendo da fome Eu como bem pouquinho Já me enchei a barriga E eu não consigo comer mais Come bem pouquinho mesmo Comprei um Um negócio que a Emelie tinha pedido Eu não tinha achado Vamos ver se dá pra abrir a sacola Peraí Bota uma musiquinha Não Vou arrasar a sacola Ah, consegui Não tinha pedido pra comprar Pra ela experimentar Fanta Mistério Quem é que já tomou dessa fanta? Será que é boa? Comprei duas latinhas Vamos ver A lata é bonita Pelo menos Pretona Olha aí Agora já é bom descer vaziozinho Vazio não, leve, né Descer nessa R$90,00 Que boa Vê que sempre vai ter, né Arru que vai ter Ai 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 Não é ouquinha Oh, olha o save que é atrapalhado tudo Meu Deus Bora moço Não passa aqui ainda Barulho que tá se levantando Vai Passa viado Meu Deus, porque tu não passamos? Pé de breque, vai passar 30 por hora no radar de 60 Passou tão devagar Ah não, tá marcando Desligaram Tinha passada tão devagar nem marcando e não dava Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha Atrapalhando aqui não tem nada Ai, daí na pista da canhota Atrapalhando tudo Não tem nada Não tem nada com esses pés de breque Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha, olha Olha os meninos, olha os meninos Olha, olha Olha Eu acho que é massa daqui Eu acho que é massa daqui Ai, ai, ai Vemos aí, baixadão de registro Coisarada Também tinha o doidão aqui que eu me esqueci o nome Doidão 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 Quectu Boa Para muito Belie Vamos lá, amigos! Vamos lá, amigos! Legenda por Sônia Ruberti